Já falamos no canal todos os pontos positivos de Assassin's Creed Syndicate, mas obviamente não existe jogo perfeito em Syndicate, também tem os seus problemas. Será que você concorda comigo? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez e se for a sua primeira vez aqui, sinta-se em casa, fique à vontade. Para mim, como sempre, é um prazer receber todos vocês aqui para a gente poder falar de Assassin's Creed, dessa vez Assassin's Creed Syndicate. No quadro Os Dois Lados da Moeda, a gente fala sobre pontos positivos e negativos de jogos. Nós já apontamos aqui 5 pontos positivos desse game, do Syndicate, e caso você não tenha visto, eu vou deixar o link no comentário fixado para que você possa ver depois. Como todas as vezes, agora é a hora de apontar 5 pontos negativos que o jogo possui, na minha opinião. Pessoal, se você estiver de acordo com os meus pontos, comenta. Se você não tiver, eu te encorajo a comentar também no vídeo quais são suas visões, seus pontos, o que você acredita, não acredita. Porque isso é muito importante, a gente vai criando um debate saudável e agrega ao vídeo, né? Então, veja bem os pontos que eu vou abordar, concordando ou não, deixa aqui a sua opinião, que é importantíssimo. Bom, eu vou começar aqui comentando com vocês um ponto que realmente desabonou o game, e nem foi muito por culpa dele, tá? Mas sim pelos problemas que aconteceram no game anterior. Assassin's Creed Syndicate ter sido o próximo jogo pós-Unity, né? Realmente impactou muito nas vendas, porque a confiança dos jogadores, do pessoal, não estava lá aquelas coisas. Quem jogou Assassin's Creed Unity sabe que é um dos melhores jogos da franquia até hoje, porém, o seu lançamento foi pra lá de conturbado. Foi problemático demais, teve muitos, muitos bugs, e isso acabou impactando no jogo seguinte, que basicamente tem a mesma engine, né? Até mesmo os mesmos assets em vários movimentos e tal, e acabou por não interessar ou, né, por deixar o público meio que, hum, será que vale a pena comprar esse game agora no lançamento? Não. A gente sabe o que aconteceu ano passado com o Unity. Então, assim, infelizmente, não por culpa do próprio Syndicate, talvez eu nem deveria ter comentado isso aqui como um ponto negativo do Syndicate, mas eu sei que as suas vendas, né, foram, sim, bem abaladas por conta dos problemas do jogo anterior. Se o jogo anterior tivesse sido um sucesso no lançamento, eu tenho certeza que a confiança do pessoal teria sido maior, né, e teriam, sim, investido no Syndicate logo no seu lançamento. Este ponto eu acho que é unânime, tá ligado? Não tem, pelo menos, cara, não tem uma pessoa que eu conheça que joga Syndicate e não comenta isso aqui como um ponto negativo. O lance de não usar o capuz em pé. Se você já jogou Assassin's Creed Syndicate, você tá ligado que o tempo todo, né, se você tá jogando com o Jacob, quando você tá em pé, você usa uma cartola. Ou, se você tá jogando com a Ivy, quando você tá em pé, você fica sem o capuz. Não sei por que a Ubisoft fez isso, mas deu tão errado que nunca mais, né, eles replicaram na franquia. O lance de você não usar o capuz em pé. Você só pode usar o capuz quando você aperta um botão específico no controle e tal, que faz com que o personagem entre em modo furtividade. Aí ele fica agachado, andando assim, né, na mocozinha e tal, e aí com o capuz abaixado. Se você quiser correr, você corre e ele mantém o capuz e tal, mas se você tirar desse modo, né, mocozinha, digamos assim, você volta a ficar sem capuz ou com a cartola. Isso ficou muito zoado, ficou muito ruim. Uma das coisas mais legais e característica, né, dos assassinos, é você tá utilizando o capuz o tempo todo. E aqui, pra você fazer isso, você só consegue em mods. No console existe lá um procedimento que você pode fazer, a gente até trouxe aqui no canal e tal, só que é uma gambiarra muito porca, pra falar a verdade, tá? Mas no PC você tem mods que permitem com que você fique, né, com o capuz o tempo todo. Inclusive, também trouxemos esse vídeo aqui no canal, é só você dar uma espiada, cara. Então, assim, eu acho que todo mundo vai concordar comigo que o não usar o capuz em pé é, sim, um ponto bem negativo do game. O combate do jogo, pessoal, ele é diferente. Ele é bem diferente, tá? E eu acho que muita gente também concorda que é um dos mais fraquinhos da franquia, tá? Na minha opinião, o combate mais irado, né, o mais da hora é o da saga América. Todos os jogos da saga América, pra mim, tem o combate mais legal. E o combate de Unity também foi único, mas foi zoado. E o de Syndicate, mano, tipo assim, ele não é ruim, mas ele é estranho, saca? Ele é estranho. Depois de um tempo, você acaba gostando e tal. Mas ele é muito rápido ali, muito fora do normal. Porém, se você acostumar com ele, você faz coisas legais, né? Faz coisas legais como isso aqui, ó. Pô, é legal, né? Bacana pra caramba. Mas são, basicamente, várias finalizações. O combate mesmo em si, ali, os botões que você tem que apertar, é estranho. E tem gente que comenta, pô, Calil, esse jogo é só ficar apertando o botão. E, realmente, o combate dele é só ficar apertando o botão mesmo, sem parar, que você finaliza os inimigos. Então, assim, embora eu não tenha grandes problemas com esse combate, eu sei que a maioria dos jogadores odeia. E, por isso, ele tá entrando aqui como um dos pontos negativos do jogo, tá? A história rasa, olha aí, mano. A história rasa é outro ponto que também não favorece o game, tá? Mas o que favorece esse vídeo é o seu like, do qual você não pode esquecer, beleza? Se você puder, dá essa força. Não deixou o like lá no início, ajuda a gente agora. Vai lá, rapidinho, não custa nada. Se tá chegando aqui agora, é o seu primeiro vídeo no canal, se ainda você não for inscrito, avalie, né? Fica o convite pra você se tornar aqui um inscrito do canal, um membro também ativo, caso você queira. Vai ajudar muito a gente. Bom, a gente sabe que Assassin's Creed, ele é bastante conhecido por ser um game que tem uma história bem pesada, interessante e bem construída na maioria dos seus jogos, principalmente nos primeiros jogos da franquia, né? E quando a gente encontra com um game que não tem aquele peso narrativo, a maioria dos fãs reclama. E com razão, porque um dos cernes, um dos pilares da franquia, na minha opinião, você pode comentar aí se você discorda, é ter uma história bem interessante que prende o jogador. Assassin's Creed Syndicate, não. A história é bem clichêzinha ali e tal, e embora eu goste muito do vilão, né? Eu tenho que admitir que ele também é um vilão raso, se comparado aos demais vilões da franquia. Se esse jogo não fosse um Assassin's Creed, a história dele seria ok, legal e tal. Mas por ser Assassin's Creed, por a gente estar acostumado com o peso narrativo, com ligações, com uns bagulho louco, que plot e tal, a gente olha pra Syndicate e fica meio... Então assim, a história do game é algo que não prende o jogador. E eu sei que... não só pra mim, cara, mas eu sei que pra muita gente, o motivo de jogar esse game é mais a ambientação do que qualquer outra coisa. Isso a gente falou no último vídeo, né? Você concorda que a história desse game é raso? Você não concorda? Comenta aí. Este último ponto, galera, é algo que eu tenho notado mais dessa última vez que eu tô jogando do que das primeiras vezes. E algumas pessoas concordam, outras não, mas eu vou deixar aqui no ar pra que vocês possam opinar também, tá? Assim como eu falei pra vocês que em outros vídeos, né? Que em Assassin's Creed, um ponto positivo de alguns games, né? São os protagonistas, como também pontos negativos de outros games são os protagonistas. No caso de Syndicate, nós temos dois personagens, né? E eu achei magnífico a Ubisoft fazer isso, né? Colocar dois personagens e tal. Mas um deles, pra mim, não faz sentido, cara, que é o próprio Jacob, né? Eu acho ele assim... O personagem em si, ele é legal, né? O design do personagem é muito maneiro. A personalidade do cara, assim, é legal. Mas como Assassin's Creed, eu acho que não se encaixa muito, cara. Porque ele é aquele cara que não tá nem aí pras coisas do credo. Ele é um cara que mais se importa em bater mesmo nos outros. Ele é aquele cara arroaceiro. Ele só se importa em fazer a gangue dele, né? Os rooks, né? Se eu não estiver enganado. Não se importa com furtividade. Dos dois, o assassino que realmente se comporta como um assassino é a Eve Fryer, a irmã dele, né? Que tá ali o tempo todo querendo investigar sobre os Templários, querendo investigar sobre o artefato precursor do qual eles estão atrás. É a pessoa que age mais na furtividade. E o Jacob, ele é totalmente o contrário, né? Eu sei que a Ubisoft fez esse personagem dessa maneira. Eu sei não, né? Eu presumo, né? Que ela tenha feito esse personagem desse jeito. Pra realmente contrastar ali. Você ter dois gameplays completamente diferentes, se você quiser, né? Digamos assim. Duas personalidades diferentes e tal. Mas, assim, eu acho que o Jacob ainda assim não desce muito pra mim no sentido de personagem assassino, saca? Você acha que eu tô errado? Pode comentar. Não tem problema nenhum, tá? Como eu falei, eu gosto dele como pessoa, né? Como um personagem e tal. Mas de Assassin's Creed, eu acho que ele destoa muito, cara. Eu acho que a Ivy é quem realmente representa o credo aí. Mas, mas, né? É só um olhar, beleza? É um olhar crítico aqui. Comenta aí o que você acha também. Finalizo esse vídeo agradecendo você que assistiu até agora. O próximo vídeo vai ser de Unity. E a gente vai ter bastante coisa pra conversar também. Se você não viu os vídeos anteriores, desde do Sindicate, né? Do Lados Positivos que eu falei, até o Valhalla. Meu, dá uma olhadinha. Tá aqui o link no comentário fixado. Espero que você goste. Beijo no coração. Sucesso. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.